Hi there! Aqui é o seu teacher André Rosa, tudo bem? E se eu te dissesse que é possível você transformar a sua pronúncia e o seu inglês em somente 40 horas? E com 5 estratégias super simples que farão com que você consiga pronunciar corretamente as palavras em inglês, também consiga ser melhor compreendido pelos nativos e o mais importante de tudo, você vai parar de falar como um robô. E tudo isso por um valor muito acessível e também com o acompanhamento de um professor que possui mais de 20 anos de experiência. Tudo isso é muito bom, não é? E é plenamente possível. Então, eu quero te mostrar como agora. Clica aqui no link abaixo e participe do grupo do WhatsApp para conhecer melhor o curso online Listen Better, Speak Better. E também a oferta única e exclusiva que eu preparei para essa semana de Black Friday. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Essa oferta é exclusiva para quem participar do grupo e ela ficará aberta para novos participantes somente até quarta-feira ao meio-dia. Sendo que na quinta-feira eu anuncio como que vai ser. Então, não perca mais tempo, clique no link abaixo e participe! E aí E aí E aí E aí Obrigado.